Preciosa graça Jesus perdido me encontrou Estando cego me fez ver Da morte me livrou A graça libertou-me assim E meu temor levou Oh, quão preciosa é para mim A hora em que me achou Que muitas dores Tentações Caíram sobre mim Porém a graça Me salvou Feliz Eu sou Enfim Pra sempre então Eu cantarei Na graça De Jesus Eu sou 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 Legenda Adriana Zanotto